Olha que imagem bonita aqui, olha que lindo, olha aqui, olha que maravilha, que maravilha. Vamos mostrar agora para animar o programa, vozes de cantores desconhecidos, vozes maravilhosas, ele vai cantar internacional, ele é internacional? Não, 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 ele vai cantar, olha o talento deste homem, vai, mostra aí, vai João, mostra. I can tell by your eyes that your father ain't crying forever. And the stars in the sky told me nothing to you that I never. I don't want to talk about it, how you broke my mind. If I stay here just a little bit longer, if I stay here won't you listen to my heart? Oh my God. If I stand all alone, when your shadows had your colors, oh my heart, you're all the tears like. For the night, because the stars in the sky told me nothing to you, it just turned me wrong. I don't want to talk about it, I don't want to talk about it, how you broke my mind. If I stay here just a little bit longer, if I stay here just a little bit longer. Oh my heart, oh my heart. Oh my heart, oh my heart. 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 I don't want to talk about it, how you broke my mind. Talk about it, how you work my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here, won't you listen to my heart? Oh my heart Olha, que bacana, muito bacana, que voz talentosa E o senhor e a senhora que gostam de cantar, gosta de cantar, gosta? Envie os seus vídeos ao número do WhatsApp que está aparecendo aqui Esse número é o número do Pix, quer fazer uma doação para o programa? Faça Inclusive, eu quero também pedir que o senhor e a senhora Seja colaborador do programa G Santos News Não importa o valor, o número do Pix está aí, o senhor pode colaborar Ou então compre uma camiseta do G Santos News para vestir uma pessoa Para vestir uma pessoa, para que nós possamos dar uma camiseta para uma pessoa Quem é essa pessoa? Um morador ou moradora de rua? Pessoas em situação de rua? Faça isso G Santos News